Olá pessoal, eu sou o Nuno e hoje trago-vos aqui mais um vídeo PÁQUINAL Pessoal, mas vocês têm me pedido para trazer esta merda Esta merda sequer não, esta merda É um vídeo sobre o bongo Na realidade é só porque estou a ser pago Vamos ver se ela adivinha realmente as cenas Vamos ver se ela é o macaco mágico Eras a minha Princesa, ninguém igualava a tua pele E pronto, vamos lá a isso, vamos passar para as mensagens Eu vou meter só prints aí Vou deixar tudo rigide Ai, print Não, eu tenho iPhone e vocês sabem que é um filme caralho Não dá para gravar o screen, não sei porquê Se souberem como é que se grava, mandem um novo programa mesmo Com um gajo que requeia a mesma situação Pessoal, já acabei de mandar aqui mesmo o meu nome A minha cidade mesmo para ver se é esse macaco Adivinha aí mesmo o que é que um gajo está a pensar mesmo Aí numa situação, o que é que se está a passar aí com a minha vida Já recebeu O bongo sabe que o Nuno ganhou uma admiradora secreta depois de cortar o cabelo Ela é uma fofinha e frequenta os mesmos lugares que tu Ok, se isso aconteceu um gajo quer saber mais tarde Bom, o que é que sabes mais? O que é que um gajo vai perguntar? Pessoal, vou enviar agora a minha mão Taulas O bongo diz-me mais sobre ela Eu quero ver se ele sabe realmente o que é que ele está a falar Porque nem eu estou a chegar lá Mas pode ser que ele dê aí detalhes fodidos E agora o pessoal Ele respondeu O bongo sabe que ela tem olhos verdes e usa aparelhos Ela esteve num grande evento no qual participaste E acompanha o teu novo canal Mas oh, já fiquei a saber Sempre a olhar para a cara de um gajo Nunca era um gajo solteiro Pessoal, vou enviar aqui Bongo, poderei conhecê-lo um dia Já que ele diz que agora tem uma nova dama e eu nem sei O gajo quer saber se pode encontrar, né? É tipo ela mesmo ali Vou lhe responder O bongo sabe que oportunidades não irão faltar Quem sabe num próximo evento se cruzem Na dama Aí Olho verde mesmo Aparelho Todo-lhe em ti Desboguemos o bico e dá o toque Aí Oi Tony U Battle Que vou estar presente no dia 8 de Abril No Coliseu dos Recreios Pessoal vai ser MUITO LOUCO Sejam atentos Chequem aí Sigam a situação E o Battle Compre o vosso ingresso Ou convite Ou whatever Como vocês queriam falar Snacks Portons Esses sítios todos vocês já sabem que vendem tudo mesmo aí Mesmo comprem isso e só vão Espero que tenham gostado desta brincadeira Se gostaram já sabem não se esqueçam de deixar aí o vosso TR 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 Like aí mesmo fudido Favorito e partirem com os vossos amigos Até ao próximo vídeo e Minha princesa Que me engolava Tua beleza Criadas aí estavam As nossas raízes Fizeste merda e escondeste Pois é que disse Eu sofri e portuei Porque amava-te a filha mais ninguém Fiz de ti